Olá pessoal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos fazer a construção de diagramas de esforços internos solicitantes para uma viga em balanço com carregamento distribuído, logo depois da vinheta. Então aqui a gente tem uma viga em balanço, observa que temos um carregamento distribuído, um carregamento retangular, uma força pontual apontando nesse ponto e um momento na extremidade. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, outros dois vídeos falando sobre a construção de diagramas, que vale a pena vocês assistirem também. Então aqui, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Esse carregamento vamos ter que concentrar num ponto, de que maneira? Vou calcular a área desse retângulo, então aqui eu tenho 40 vezes 8, que seria a área do retângulo, ele vai dar 320 milímetros, eu vou localizá-lo no centro de gravidade aqui, então tenho 320 kN, o centro de gravidade aqui vai ser metade da base, então no caso vai ser de 4 metros. Agora eu vou fazer o quê? Calcular as reações de apoio. Então o primeiro apoio aqui é um apoio fixo, que eu vou chamar de VA, e aqui eu tenho um HA, e aqui um apoio móvel, que eu vou chamar esse vínculo de VB. Então eu vou construir a equação aqui, para calcular as reações de apoio, então reações de apoio através das equações da estática, né? Então soma das forças horizontais igual a zero, HA vale zero, que não tem nenhuma força horizontal, soma de forças verticais, nós temos aqui VA menos 320 mais VB menos 20 igual a zero, então com essa equação a gente chega em VA mais VB menos 340 igual a zero. vou fazer a soma de momentos, vou fazer momento em relação ao ponto A, o que girar no horário posso admitir aqui como positivo, se você quiser colocar negativo, sem problema nenhum, nós vamos trabalhando na forma vetorial, né? Então 320 vai girar aqui no horário em relação a A, imagina que você vai segurar esse ponto e fazer ele girar, né? Então vai ficar 320 vezes 4, girando no horário, então ele é positivo. Esse VB vai girar no anti-horário, então ele vai ficar menos VB vezes 8, que é a distância entre esses dois apoios, mais 20 vezes 11, essa força em relação a A vai girar no sentido horário e tem um momento aqui na ponta que é de 150, pode ver que ele não tem braço, ele já é momento, então isso aqui vai ser igual a zero. Então com isso, eu vou isolar VB, então aqui eu vou ter 4 vezes 320, eu vou ter 1280, menos 8 VB, aqui eu vou ter 220 e 150, isso aqui tem que ser igual a zero. Jogando tudo para o outro lado, eu vou ficar com menos 8 VB, 220 com 150, 370, com mais 1280, 120, isso aí vai dar, deixa eu ver aqui, 1280, mais 220, mais 150, 1650, dividido por 8, isso aí vai dar um VB igual a 206,25 kN, que eu vou pegar este valor, levar para a equação de verticais e vou encontrar VA, então VA mais 206,25, menos 340, igual a zero, isso aí vai dar um VA igual a 133,75 kN. Então nós encontramos aqui as reações de apoio, então aqui seria 133,75 e desse lado de cá 206,25. Com isso a gente vai ter que começar a trabalhar com as seções, eu vou mostrar duas formas para você poder fazer este diagrama, através das equações, através das equações e de uma maneira mais rápida, para você chegar em um resultado mais rápido também. Então, a primeira seção que nós vamos fazer aí, o cálculo, vai ser um corte que eu vou localizar aqui, e eu vou pegar esta seção e chamar de seção 1, S1, que ela vai de 0 até 8. Então, o corte da seção 1, ela vai de 0, menor ou igual a X, menor ou igual a 8. Então, pegando este corte, ele vai estar localizado de que maneira? Eu cortei a nossa viga, e eu vou trabalhar com as forças que estão aqui. Essas forças que estão aqui, são forças do lado esquerdo. Por exemplo, 133,75, eu cortei aqui no carregamento. Então, como eu cortei no carregamento, eu vou ter aqui uma distância X. Nosso carregamento vale 40, para eu poder calcular a equivalente em uma seção genérica, vai ser o quê? Porque 40 do carregamento vezes X representa a área, 40 vezes X. E aqui, eu tenho o quê? Eu tenho metade da distância para os dois lados. Por quê? É um carregamento retangular, né? Então, eu vou colocar X sobre 2 aqui, e X sobre 2 aqui também. Um detalhe importante, agora, colocar os elementos dos esforços. Normal saindo, cortante para baixo, e momento anti-horário. Esses elementos aqui, dessa forma, todos eles são positivos. Então, começando a nossa seção aqui, através de força normal, A única força que nós temos aqui é N, então ela vai ser zero. O V, o V está apontando para baixo, ele é positivo. Então, tudo que apontar para baixo vai ser cortante positiva. V mais 40X, menos 133.75, igual a zero. Então, aqui eu vou isolar o V. V vai ser igual a 133.75, menos 40X. Momento, momento, vai ser quem? Observa aqui, tudo que estiver no anti-horário é positivo. Então, M é positivo. 133.75 está no sentido horário. Então, ele vai ser negativo. Desculpa, aqui eu tenho meu M sendo positivo. Esse 133.75, ele é negativo, está certo? E o 40.X vai ser positivo. Então, vai ficar N, menos 133.75, que multiplica a distância X. 40X, positivo, então vai ficar mais 40X, vezes a distância, que é X sobre 2. Isso aqui vai ser igual a zero. Isolando M, M vai ser igual... Vou passar isso aqui para o outro lado, ele fica positivo. 133.75X. Aqui eu tenho 40X vezes X sobre 2, vai dar 20X. Então, esses 20X, ele vai ser negativo. 20X ao quadrado, né? Menos 20X ao quadrado. Isso aqui é a nossa equação de momento para essa primeira sessão. Para a sessão 2, o que nós vamos fazer? Nós cortamos até o 8. Então, na sessão 2, nós vamos cortar neste ponto aqui, ó, S2, que ele vai entre 8 e 11, tá? Porque o comprimento total aqui é 11, então ela vai cortar a partir desse apoio. Então, ela vai ser 8 menor ou igual a X, menor ou igual a 11. Essa aqui seria uma das melhores alternativas para poder fazer. Por quê? Olha bem, você vai cortar a tua viga, o teu elemento vai aparecer aqui, e você vai trabalhar com as forças do lado direito. Os elementos que estão do lado direito vão ser mais fáceis para você poder trabalhar. Como você cortou aqui a tua viga a partir do X igual a 8, então o que eu vou fazer? Eu sei que toda a nossa viga vai ser 11. Como aqui eu tenho 8, né? Eu vou chamar essa distância aqui, ao invés de chamar de 8, eu vou chamá-la de X. Para eu poder ter a função a ser construída. Porque eu não sei exatamente em que ponto que eu estou trabalhando aqui, entre 8 e 11. Então, eu estou pegando aqui um ponto entre 8 e 11, em que eu não sei, e eu vou chamar de X. E aqui, ó, eu mudei o lado, porque eu estou trabalhando com as forças do lado direito, que são 20, tá? Aqui, 150, e observa que eu não estou trabalhando com o 3 aqui, porque eu vou fazer variar esse cara. Para eu fazer variar esse cara, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de 11 menos X. E aí, do lado de cá, eu vou ter a minha normal saindo, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, vou procurar tudo positivo, né? A cortante, ao invés de estar para baixo, ela vai estar para cima. Por quê? Ela vai ter que equilibrar esse elemento aqui, ó. Então, cortante para baixo, então eu coloco a cortante para cima, porque eu estou trabalhando com o outro lado agora. E o momento, que era anti-horário positivo, aqui ele vai ser um momento horário positivo. Tá? Então, a ideia de fazer isso daí é exatamente equilibrar o quê? Equilibrar aquele ponto da seção. Com isso, eu posso montar as equações. Observa que continua aqui, normal igual a zero. Não temos força normal nesse elemento. Cortante. Cortante está apontando para cima, vai ser positiva, para esse trecho, né? Então, vai ficar V menos 20, porque a única força cortante que eu tenho é esse 20 aqui. Isso aqui vai ser igual a zero. Então, portanto, esse V vai ser igual a 20. Momento. Momento que está girando aqui no sentido horário positivo também, M. Esse 20 vezes essa distância também vai ser positivo. 20 vezes quem? 11 menos X. Esse que é o detalhe. E esse 150 também está girando no sentido horário. Então, mais 150. Então, a nossa equação de momento vai ser quem? M igual... Eu já vou aplicar aqui a distributiva, para poder passar para o outro lado. Então, 20 vezes 11, 220. Passando para o outro lado, menos 220. 20 vezes X vai dar menos 20X. Passando para o outro lado, mais 20X. Esse 150 positivo, passando para o outro lado, menos 150. Então, com isso, eu posso juntar esses dois elementos aqui. E o meu momento nessa região vai ser quem? M igual a 20X. Opa! 20X menos 370. Então, observa que essa equação é a equação de momento para o trecho 8 menor ou igual a 11. A cortante no trecho 8 menor ou igual a 11 é igual a 20. Aqui nós temos uma parábola no momento para o trecho 0 menor ou igual a 8. E uma função do primeiro grau para o trecho 0 menor ou igual a 8 também. Que aí nós vamos trazer esses elementos para cá. Então, observa o seguinte. Para X igual a 0, a nossa cortante V vai ser 133,75. Então, eu já vou marcar aqui. X igual a 0, cortante 133,75. Para X igual a 8, usando este cara aqui. Então, aqui vai ficar 40 vezes 8, 320. Então, 133,75 menos 320. Então, 186,25. Do lado de cá, ele é negativo. Então, 186,25. Observa que, nesse caso, ela vai formar exatamente a função do primeiro grau que nós havíamos falado anteriormente. A partir desse ponto aqui, nós já temos que usar o quê? Cortante constante. 20 kN. Então, ela vai ser 20 positivo constante nesse trecho aqui. A partir da equação que nós montamos para o trecho 8 menor ou igual a 11. Momento. No primeiro trecho, o momento começa para X igual a 0. Ele vai dar 0. Aqui, para esse ponto aqui, o nosso momento, ele vai ser para X igual a 8. Então, 133,75 vezes 8. Eu vou tirar, né? De quem? 20 vezes 8 ao quadrado. Vai dar 210? É isso mesmo? Então, vamos ver. 20, 8 ao quadrado, 64. 20 vezes 64, 1280, 133,75 vezes 8, menos 20 vezes 8 ao quadrado, 210. Então, aqui nós vamos ter um momento de 210 apontando para baixo, né? Olha, observa que o carregamento nosso, ele tem essa disposição aqui, ó. Então, ele vai ter um elemento que a gente pode conferir usando o quê, ó. 20 vezes 3, ele vai dar 60. 60 com mais 150, 210. Então, ele vai ser positivo, vai ser negativo. Então, aqui ele é 210. A gente pode conferir por aqui também, ó. 20 vezes 8, né? 160, menos 370, 210. Então, aqui nós já chegamos à construção deste cara. Então, ele é negativo porque ele vai tracionar a parte de cima da barra. E o que nós precisamos saber aqui é esse cara, ó. Então, esse cara, ele vai caracterizar o quê? Ele vai caracterizar o momento máximo ou mínimo, né? Porque a cortante aqui nesse trecho, exatamente nesse ponto, ela se anulou. Então, para poder calcular essa cortante aqui, ó. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, calcular uma distância X, que seria da equação ali em cima, ó. Ó, da equação aqui em cima, X, né? Eu vou dividir pelo carregamento, ó. 133,75 dividido por 40, que é o carregamento. Então, essa distância aí, 133,75 dividido por 40, vai dar uma distância de 3,34375. 3,34375. Como aqui é um cálculo de uma área, porque a gente está fazendo uma integração, né? Aí, meio aqui escondida, vou calcular a área desse triângulo. Vezes 133,75 dividido por 2. Isso aí vai dar 223,6133. Só conferindo. E aí, meio aqui. M, para X, igual a 3,34375. Então, vai ficar 133,75 vezes 3,34375. Isso aí vai dar 447,2265, que eu vou subtrair, então, menos de quem? 20 vezes 3,34375. Só que isso aqui é o quadrado, que vai trazer 223,6133. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Na descrição do vídeo tem os outros links aí, nos cards que eu deixei também, tem os vídeos referentes à parte da construção de diagrama de esforços. Foi um caso específico para uma viga em balanço com carregamento distribuído. Não esquece das sequências relacionadas à disciplina de resistência dos materiais que estão na nossa playlist. Tá legal? Até o próximo vídeo.